TUC CHIPS Tela OLED de 6.67 polegadas com proporção 19.5 por 9, resolução Full HD Plus 1080 x 2340 pixels e uma densidade de 386 pixels por polegada. Bom, no quesito tela ambos tem telas excelentes, apenas o Mi Note 10 tem uma densidade de pixel maior do que a do Edge Plus. Bom, agora no quesito hardware, o Mi Note 10 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 730G com 6 ou 8 GB de memória RAM, 64, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 264 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Agora o Edge Plus tem um processador da Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core com 12 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento interno e atinge até 585 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Edge Plus acaba sendo melhor do que o Mi Note 10, pois ele tem um processador melhor, atingindo quase o dobro de pontuação no AnTuTu Benchmark. E ele também tem 4 GB de memória RAM a mais do que o Mi Note 10. Bom, agora em câmeras, o Mi Note 10 tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma lente grande angular de 20 megapixels, uma lente telephoto de 8 megapixels, uma lente para o modo retrato de 12 megapixels e sua câmera frontal de 32 megapixels. Já o Edge Plus tem uma câmera principal de também 108 megapixels, uma lente grande angular de 16 megapixels, uma lente telephoto de 8 megapixels e um sensor TOF de 5 megapixels. E sua câmera frontal é de 25 megapixels. Bom, no quesito câmera, os dois estão bem parecidos e apenas o Edge Plus que tem um sensor diferente do Mi Note 10, que é o sensor TOF, que é a mesma coisa da lente para o modo retrato, porém é melhor. Agora em suas outras especificações, o Mi Note 10 tem uma bateria de 5.020 mAh, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Já o Edge Plus tem uma bateria de 5.0 mAh, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.1 e NFC. Em questão de conectividade, o Edge Plus acaba sendo melhor do que o Mi Note 10, pois o seu Bluetooth é mais atualizado do que o Bluetooth do Mi Note 10. Já em bateria, o Mi Note 10 acaba saindo na frente do Edge Plus, pois ele tem 260 mAh a mais e seu sistema é melhor otimizado para a economia de bateria. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Bom, esse é o próximo vídeo.